Eu sou o mão da vida Eu sou o mão da vida Pão que desceu do céu Eu sou o mão da vida Eu sou o mão da vida O que vem a mim sede não terá O que crê em mim fome não terá Eu sou o mão da vida Eu sou o mão da vida Pão que desceu do céu Eu sou o mão, eu sou o mão da vida Eu sou o pão, eu sou o pão da vida Eu sou o pão, eu sou o pão da vida Eu sou o pão, eu sou o pão da vida Eu sou o pão, eu sou o pão da vida Eu sou o pão da vida